A informação agora é para quem vai prestar o Enem. O Inep já liberou a consulta dos locais de provas pelo cartão de confirmação de inscrição. É importante lembrar que os candidatos deverão adotar medidas de biossegurança no dia da prova. Confira. Quase 6 milhões de estudantes em todo o país vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020. As provas impressas estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro. A aplicação da versão digital, um projeto piloto do Ministério da Educação, será nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Em Mato Grosso do Sul, esse tipo de exame ocorrerá somente em Campo Grande e em Dourados. Os inscritos para o Enem já podem acessar o cartão de confirmação. O documento traz, entre outras informações, o local da prova, o número de inscrição, a data e o horário em que o exame será aplicado. As informações estão na página do participante no site do Enem. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep, recomenda que o participante leve o documento nos dias de aplicação da prova. Em Três Lagoas, 4.500 candidatos se inscreveram para o Enem 2020. O número de inscritos é superior ao que foi registrado em 2019, 3.858. E por conta da pandemia, os candidatos deverão ficar atentos com algumas regras. Para garantir as medidas de biossegurança, o uso de máscaras de proteção será obrigatório durante toda a aplicação da prova. Outra recomendação é que o candidato que estiver com Covid-19 ou apresentar sintomas nos dias da realização do Enem, poderá participar da reaplicação das provas nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021. Para pedir a reaplicação, os candidatos deverão comunicar a condição de saúde por meio da página do participante antes da aplicação do exame. Além da Covid-19, são consideradas doenças infectocontagiosas para pedir a reaplicação coqueluche, varíola, influenza humana, A e B, poliomielite, sarampo, rubeula e varicela.